o que estamos aqui para começar mais um vídeo que de sims free play no canal gamer 2 então gente hoje eu vou ensinar para vocês como recrutar alguém de forma mais rápida no desafio da ilha da influência tá gente não é o é terminar o vídeo da terminar o desafio da ilha mas de forma automática isso vai ficar para outro vídeo tá esse aqui é para você ter me recrutar alguém de forma mais rápida assim que eu tô fazendo tá e eu espero mostrar aqui para vocês hoje eu vou pegar a queen bia tá que no caso ela vai ser a ajudar a gente com isso vamos iniciar o desafio com ela e aqui você já pode clicar clicando você vai poder é é pular as animações então você não precisa ficar esperando a barrinha subir mais né vou clicar em agradar demolir convencer de novo lembrando que aí você toma um pouco mais de cuidado né para você não perder né mas você pode terminar rápido não para evitar você perder tá eu vou incomodar não foi como vou debater vou discutir de novo ó é 36 eu vou definir eu vou parar e convencer eu acho difícil ele ter negócio até lá em cima tá então no começo também né eu vou implorar e é assim que eu tenho feito tá para passar dos meus desafios da ilha assim eu recrutei bastante gente até como mais rápido assim o desafio não ficou tão chato depois que eles colocaram essa função de você pular as animações tá bom acho que eu acho que eu vou perder vamos lá meu Deus por pouco se não fosse chocolate tá vendo ó tá vendo quase chocolate para os muito para vocês e olha eu debato não debato porque vai dar 90 chocolate meu filho só isso meu Deus não tá bom então e patou e não quis passar mais provocar reclamar convencer não deu certo discutir cogitar aí que hoje tá ia tá 90 ia dar sem se der sem gente ele passa se der 101 é que ele é que ele não passa eu já coloquei os presentes a gente vai para o próximo para a próxima parte da amizade né bom então a gente vai começar aqui o nosso é nossa próxima parte da amizade dela então são oito passos da mesma forma e vamos lá já tava vamos 10 consertar enganar e acertar convencer defender persuadir meu Deus do céu eu não gosto da Queen sabe por que que eu não gosto dela porque ela é chata ela é uma das personagens ela e o que eu fiz e são muito difíceis de convencer para ficar com a gente o homem comigo não sei com vocês aliás isso é uma boa pergunta quais são quais os participantes você teve mais problema até hoje para recrutar deixa aí nos comentários e aí passei de segundo vamos fazer trapaça mentir pensei pela astúcia e aí e eu tô de pijama numa praia é porque eu ainda não mudei a roupa deles a engabelar e tá pouco vou usar chocolate chocolate zina não custa nada e vamos ver se a gente esse aqui a gente não pode usar chocolate e o meu Deus não só deu um tá vão peticionar com conferência por não aí noventa ai meu Deus eu fiquei na dúvida eu vou usar chocolate só na dúvida aí era para ter feito porque você deu dois é porque ele tá bem pouquinho e vamos trapacear era aqui ó para gente usar e olha vem ser pela astúcia eu vou usar de novo porque tá em 80 vezes ó que pode dar sem se dá sem a gente passa isso aí eu aprendi depois que se der sem nesse tipo de ocasião a gente passa quando tá tudo amarelo o que aí eu fiquei eu fiquei impressionada na pesca que acontece a primeira vez comigo né e o último tanto 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 não sei se eu vou conseguir a vida trouxa mentir e discutir ai meu deus não vou discutir no escudo escudo no escudo não vou usar o chocolate só no último né gente tá com chocolate use seu chocolate não deixe de usar porque você pode perder ainda se deixa de perder porque senão até mesmo usando chocolate se você não sabia você também perde agora a gente vai para o próximo passo da amizade para torná-la colega de clã e tá sendo bem rápida antigamente tem que esperar bastante as animações e aí com esse método aqui então consegue só clicar de novo gente aí ó porque ela vai lá para frente já não precisa nem vê-la andando até lá e você segue ajuda bastante agora a única coisa que eles precisam melhorar é a caçada assim né vamos vamos combinar que caçada assim só tem a maioria dos dois objetivos é tudo igual já é de já já fez e vamos fazer basófia impactar elogiar olha aqui tá perfeito para aí convencer ninguém vai ganhar da gente não opa já terminou segundo vamos lisonjear seduzir e deslumbrar olha essa aqui tá bom também não tá tão ruim eu vou parar e convencer bom também vamos dar cantada encantar mandar um beijo foi direitinho quem tava muito longe então dava para fazer ends olha aqui ó está na -"Onta de fofura"? apresentou elas não googão aí podia ter dado 101 podia ter do 101 hora eu até o farrapado mas deu certo para fazer solóquio encantar conversa legal entusiasma contar vantagem elogiar o pac eu já paro aqui eu não vou prosseguir porque pode dar muito não tem como ser pouco nem difícil falta ainda mais esse sem a gente usar o chocolate a gente tem dois chocolate já usou vamos lá lembre-se você precisar usar o chocolate use mas aqui tá eu não precisei falta só três mandar beijão flertar impactar impressionar e tá meu deus eu vou usar outro só para ter certeza gente é porque esse aqui eu não não estava muito bem ele só tem 82 não precisava ter usado dois chocolates ai meu deus agora a gente tem que se virar né nesse aqui para a gente não a gente não perder a 32 de novo ainda bem agora a gente tem um chocolate está no último seduzir e fazer basófia ai meu deus ai meu deus antigos não usa meu deus se eu usar eu tenho grandes chances de perder então 93 eita mas eu tinha o suborno gente o suborno esqueci bom gente a gente eu vou pagar porque a gente tá no último tá mas aí a gente vocês viram exatamente mais ou menos tá como eu faço para recrutar de forma mais rápida o meu colega de clã do começo até o fim tá tá tirando só esse último aí porque a gente só tava faltando mas caso você não tenha os pontos sociais necessários aí você tem que iniciar de novo mas você pode seguir os mesmos não você pode seguir mais ou menos o que eu faço que aí vai você vai conseguir geralmente tá vendo se eu tivesse outro chocolate não tivesse gastado lá eu podia ter usado aí e teria passado mas como eu tinha usado no outro esqueci que eu podia comprar um suborno então se você pode comprar um suborno tente comprar antes para você lembrar que você comprou tá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal e eu espero vocês aqui no próximo vídeo aqui do The Sims Freeplay acompanhe também nosso canal que nós temos nossa série do Criminal Case e nós estamos voltando aos poucos com The Sims 4 eu espero mais para frente que a gente traga outros The Sims com dicas primeiros esporádicos para depois vim as séries que vocês tanto gostam então é é deixa aí nos comentários para mim se teve algum personagem de alguma ilha da influência que você teve mais dificuldade de recrutar recrutar eu tive com o Easy toda vez que eu tentava recrutar o Easy para minha para minha turma para o meu colega de clã ou para o meu clã né no caso ele sempre dificultava sempre perdia muito muitas vezes com ele sempre fazer dificuldade ele para mim foi o mais chato de recrutar em todas essas temporadas então se você tem algum colega de clã que foi muito difícil de você recrutar deixa aí nos comentários tá e se você também deixa um comentário se você sabia que dava para pular as animações dessa forma então até lá pessoal até o próximo vídeo tchau tchau deixa a parte esquerda do vídeo você vai encontrar um vídeo recomendado e duas bolas de inscrição a do lulu gamer 2 e lulu gameplays lulu game 2 o canal que você está vendo o vídeo lulu gameplays o canal do nosso gameplays sem comentários na descrição você vai encontrar informações do vídeo links recomendados links do The Sims Preplay também no nosso canal do nosso parceiro Omega Race na vida do canal do parceiro Omega Race que o tema é de carros e de jogos de carros o canal mudou e tá muito legal então até lá pessoal tchau 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 t